Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, hoje vou contar um pouquinho sobre a minha experiência de estar jogando, voltar a jogar Cyberpunk 2077. Será que valeu a pena? Eu comecei a jogar em 2020, assim que lançou o jogo, fiquei acho que uma semana jogando, eu tinha mais ou menos 20 horas, mas tinha muito bug, né, então, você viu, né, o hate foi gigantesco, o jogo era mais conhecido como Cyberbug, né, então, tá tudo zoado, aí eu desanimei do jogo e deixei pra lá. Tá, dois anos depois, vou ter uma nova chance pro jogo, porque a CD Projekt Red, que é quem construiu o jogo, não, a gente pegou, melhorou o jogo e tal, rapaz, me surpreendeu. Eu vou dar minha experiência, né, vou falar sobre minha experiência de jogador de PC, tá, eu não tô jogando na configuração máxima, como eu tenho que gravar vídeo, então, se eu deixar tudo no máximo, a plaquinha de vídeo não aguenta, tá, eu finalizei o jogo, vou botar a ESC aqui pra vocês verem, tá, eu tô aqui com mais ou menos 90 horas, finalizei o jogo, tá, E a minha experiência foi boa, tinha um outro bugzinho, mas nada atrapalhou a minha jogabilidade, o que me surpreendeu foi as missões, gente, realmente, o jogo tem, a história do jogo é muito boa, tá, a história das missões, Eu posso dividir o jogo em três partes, tá, as missões principais do jogo, aonde você tem os objetivos e aonde você realmente avança no jogo, as missões secundárias, gente, tem muito boas, as histórias das missões secundárias são excelentes, E tem as missões, digamos, as terceiras missões, né, que são as missões de você fazer uma sabotagem, ver um crime, né, vou apertar aqui o M do mapa, tá, não sei se eu voltei aqui, ó, essa missõezinha, tá vendo aqui, ó, Essas são as missões de serviços, né, que você presta serviço com você, no meu caso, a gente é um, a gente é um, um punk, né, mercenário, a gente faz serviço pra outras, pra outros clãs, beleza? O que me interessou muito no jogo, além das missões, foi a parte de você poder tá explorando, tá vendo, ó, você vai conseguir achar uns itens no chão, tá vendo, ó, recolher material, então o jogo te dá total liberdade pra você explorar o mapa, tá, e o que eu achei interessante no jogo também é o seguinte, ó, a parte daqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó, vou apertar aqui a letra aí, tá, Seguinte, né, o jogo se, ele divide em duas partes do seu personagem, tá, você vai ter o nível do seu personagem, é esse nível que também te, te libera algumas armas ou não, e a credibilidade com relação aos clãs, né, até ajudar a polícia, tudo em geral Uma outra parte interessante do jogo, gente, são as armas, tá, então você tem três lugares pra colocar armas, né, então você pode colocar aqui uma arma de assalto, um rifle, né, uma escopeta, uma pistola, no caso, pode colocar aí também E aqui você pode usar katana, faca, o que for, o legal também é essa parte aqui da estética, você pode tá colocando o seu personagem aqui, do estilo que você vai, mais gosta, tá, então você vai ter uns trajes aqui, pra poder tá colocando aqui, ó, tá, o seu personagem aqui, ó, tá vendo, ó, tem aqui, né, mais punk, ele mais, assim, mais social, tá, achei legal isso aqui, tá, então você constrói o seu personagem de acordo que você gostar, tá, isso aqui, aí você vai colocando aqui, né, armaduras no seu personagem, ó, quer ver aqui, ó, no meu caso, meu elmo, no elmo não, é, não é o meu, capacete Entre aspas, né, eu posso melhorar ele, tá, então você tem como fazer o upgrade nas suas armas, aí tem as armas inteligentes, as armas mais dano físico, né, e o legal também do jogo que eu achei interessante foi essa parte aqui, ó, de você poder alterar O seu corpo, né, então como você é um punk no futuro, você pode, digamos, colocar alguns, alguns itens, né, cibernético no seu pulmão, na sua cabeça, no seu corpo todo, né, então esse jogo é muito divertido Bom, pra não ficar muito longo o vídeo, tá, eu, minha, minha nota, eu daria uma nota 8, tá, eu acho que faltam algumas coisas ser lapidada, mas uma dica aí pra quem for jogar cyberpunk, tá, ó, opa, outro escondido aqui, ó, tá, um verdinho, tá, pegar aqui, aperta o F, beleza, vamos pegar o F aqui, tá Eu daria uma nota e eu recomendaria você jogar pra PC, tá, então você que for de PC aí, vale a pena, você vai se divertir aí, tá, se você fizer jogo com calma, tá, sem ser muito afobado, leia as histórias com calma, hein, tenta interagir no jogo, você vai gostar O jogo é bem, bem interessante, ele consegue dar essa imersão, tanto que a imersão do jogo chega uma hora que você vai começar a ter uma certa afinidade com alguns NPCs do jogo, né, então você vai estar interagindo E esses NPCs, opa, minha motinha tá aqui fora, esses NPCs vão estar diretamente alterando, né, e dando uma outra possibilidade com relação ao final do jogo, beleza, gente Então eu vou dar mais uma exploradinha aí, vou criar uma nova gameplay do zero, né, então eu vou trazer pra vocês aí o conteúdo desde o zero, criando o jogo e pra mostrar pra vocês como que é aí, como foi minha jogatina e minha estratégia, tá E uma outra parte interessante do jogo é a seguinte, ó, deixa eu apertar aqui a letra P, ó, tá, você tem uma árvore de talentos no jogo, tá, então, digamos, eu escolhi mercenário e eu dei prioridade de usar mais o meu corpo como uma arma, tá, mas nada impede você também usar a sua inteligência pra você tentar hackear os itens, tá, então você tem aí vários tipos de possibilidade de estar jogando Cyberpunk 2077 Falou, gente, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a minha nota, como eu disse, é nota 8, e eu recomendo você que quiser se divertir um pouquinho aí, tá jogando Cyberpunk, divertido, vou ser divertido, legal, eita, tá caindo, opa É, falou, gente, deixa o like no vídeo, até mais, valeu, vale a pena, viu, joguinho, legal, valeu Vou trazer pra vocês aí um conteúdo, passo a passo, desde a criação e tipo um tutorial de como jogar Cyberpunk, falou, tchau, até mais